Não pode participar desse sete, o terceiro sete, ali como torcedor a Leia agora, Sonali, Prieldis, Kezi, no chão, no chão Nery Monzoy, a principal pontuadora do jogo, candidata destaque nessa Superliga, Fabi? A candidata sim, ela, Karol Gatasma, Caísa, né, acho que tem dois. É ela e a turca, Nery Monzoy. Pra ganhar confiança, tá chegando agora.